Oi, meu nome é Tamires, esse é meu programa especial, do vídeo especiais que a gente fez, a gente vai falar sobre o preconceito de novo, a gente que as crianças que estão se medidão, que sofrem muito preconceito, as pessoas veem preconceito onde não tem, e todo mundo a gente é normal, a gente anda, a gente brinca, a gente fala, só que também tem instituições como a PAI e a Pestalozzi, que aceita a gente que é diferente, mas tem um porém. Essas instituições não vão durar por muito tempo, porque estão pretendendo fechar. Então, a gente também vai falar nesse vídeo, sobre as crianças que estudam nos colégios normais. Essas crianças também que estudam em colégio normal, também sofrem muito bullying, por causa que a gente fica diferente, aí começa a debochar, e também um amigo meu da Pestalozzi, o nome dele é Wagner, ele já estudou em colégio normal, e um aluno fez bullying com ele, arriou as costas dele, na frente de todo mundo, a tia Célia levou para a diretoria, ela fez maior auê, aí botou Wagner na Pestalozzi. E é nisso que eu falo, que essas pessoas que ficam fazendo assim, ah, vocês que são especiais, não dá para o mercado de trabalho, tem algumas que dão para o mercado de trabalho, mas tem algumas que não dão. Por isso que a gente tem o nosso dinheiro, que é o nosso benefício, isso tudo. Mas a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre preconceito, que eu quero que isso acabe. Que o preconceito é muito ruim, eu sofro esse preconceito desde pequena, e a gente não aguenta mais. A gente não pode brincar que sofre deboche, a gente não pode ficar cantando alto, qualquer coisinha a gente sofre deboche. Minha mãe teve que brigar com os meninos de escola normal, por causa que eles falaram que a Pestalozzi é uma instituição de criança maluca. Isso não é verdade, porque a Pestalozzi é uma instituição para crianças diferentes. Mas todo mundo sabe que a gente é especial, mas a gente é diferente. Mas não pelos olhos de Deus, que a gente não é diferente. Todo mundo somos iguais e somos filhos de todo mundo. Todo mundo somos irmãos, todo mundo é uma semente passagem aqui na terra. Todo mundo não vai durar toda a vida. Então a gente tem que acabar de vez com esse preconceito ridículo, bobo, para acabar de vez. Que todo mundo estuda em colégio, aí eu já estudei no Adina, no CIEP e eu já sofri várias vezes preconceito. Eu não aguento mais, sofro esse bendito com preconceito. E eu continuo sofrendo. Lá onde eu moro, por exemplo, eu sofro preconceito. Eu não posso falar algo que eles ficam nebochando de mim, ficam me chamando maluca, coisa que eu não sou maluca. Eu sou muito inteligente, mas eu acho isso um horror. A pessoa fala, ah, nunca vou ter um filho especial, porque eu não sei o que. Todo mundo pode dizer, eu nunca beberei dessa água, tá bom? Todo mundo vai dizer, eu nunca beberei dessa água. Beijo. E eu também do programa especial, do vídeo especial. Beijo, meus amores. Te amo. 2014 faz amor para todo mundo.